Música O programa Alimenta Brasil do Ministério da Cidadania também será destinado a crianças e gestantes para garantir o desenvolvimento integral nos primeiros anos de vida A portaria deve ser assinada nos próximos dias mas foi anunciada pela Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância em reunião da frente parlamentar sobre o tema aqui na LERJ No encontro que também contou com a participação de representantes do governo do Estado a Secretária Nacional destacou as políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pelo governo federal em especial o programa Criança Feliz que o município do Rio aderiu recentemente com o objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças junto às famílias De acordo com Luciana, não existe pensar em transformação social sem antes cuidar da infância em sua integralidade É a melhor forma da gente conseguir intervir na questão do desenvolvimento infantil Então ele é um programa que tem dois pilares que é a intersetorialidade e a visita domiciliar Então o visitador quando ele vai à casa da família para fazer sua intervenção, para trabalhar a questão do fortalecimento do vínculo E os estímulos, vendo a criança na sua integralidade Ele também vai perpassar o seu olhar sobre as dificuldades e vulnerabilidades que aquela família tem E ele vai articular com a rede de atendimento Então o programa Criança Feliz é prioritário do governo e é prioritário do Ministério da Cidadania E a gente está aí fazendo a diferença no Brasil afora 3.027 municípios executam Criança Feliz De acordo com a coordenadora de programas da Secretaria Foi pensando nessa integralidade da primeira infância que o Ministério da Cidadania vai disponibilizar o programa Alimenta Brasil também a crianças e gestantes tendo em vista a importância da alimentação no desenvolvimento infantil Nós temos um programa que se chama Alimenta Brasil que trabalha com os pequenos agricultores, com a agricultura familiar e o ministro Ronaldo Bento e a secretária Luciana estão para editar uma portaria, vai sair nos próximos dias priorizando que esses alimentos cheguem às crianças com desvio de peso, idade, altura, idade e também gestantes em magreza, extrema magreza É muito difícil você entrar nas famílias você promover desenvolvimento infantil se essa criança está com fome Então é exatamente por isso que nós buscamos integrar as políticas dentro do Ministério atendendo com prioridade as crianças mais pobres do país Ao final, a presidente da frente, deputada Tiaju entregou uma moção de louvor e aplausos à secretária nacional em reconhecimento aos trabalhos à frente da secretaria e lembrou da importância de somar parcerias para fortalecer leis, programas e ações que tenham a primeira infância como prioridade As políticas da primeira infância é quem vai balizar a vida do indivíduo que na Constituição Federal é trazido como um ator principal não só de prioridade, mas prioridade absoluta Nós já temos e podemos entregar para ela leis já vigoradas no Estado e ficamos sabendo de todas as atuações e como a secretaria de como a secretaria tem atuado de forma intersetorial pelo Brasil inteiro trazendo, conversando com os ministérios, com as secretarias fazendo essa integração e fazendo a entrega de políticas públicas assertivas de fato para a nossa primeira infância Música 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 Música